E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é mais um quadro desafio de leitura de 2020. Se você ainda não conhece esse desafio que tá acontecendo aqui no canal, eu vou deixar o card aqui em cima do vídeo explicando direitinho como é que tá rolando tudo isso. E como diz na template do desafio que eu vou colocar aqui pra vocês, o próximo livro que eu deveria ler seria um livro de algum autor que eu não li ainda. E é por isso que eu escolhi o livro O Corcunda de Notre Dame de Vitor Hugo. E é sobre ele que a gente vai falar hoje aqui no canal. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo porque me ajuda muito, 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 muito no crescimento do canal. Pode acreditar. Se você ainda não me segue nas redes sociais, já aproveita que elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Inclusive tem mais algumas delas no perfil do meu canal e também aqui na descrição se você quiser ver. Bora pro vídeo. Bom, primeiro eu queria falar sobre essa edição maravilhosa que eu tenho aqui em minhas mãos. Que é a edição da editora Zahar. Essa edição, ela é de clássicos da Zahar. Ela é uma edição de bolso, essa daqui do Corcunda de Notre Dame. E tem os clássicos da Zahar, né? Tem vários outros livros, inclusive eu tenho um livro clássico da Zahar também, que é o 20.000 Legos Submarinas, do Júlio Verne, que eu pretendo ler e trazer ele aqui no canal pra vocês também. Mas esse é muito meu queridinho, ele é maravilhoso. Eu adoro ele, como vocês podem ver, tem várias imagens também dentro dele. Eu acho ele maravilhoso e ele é de capa dura, viu gente? Muito lindo mesmo. Eu já queria falar pra vocês que a Disney nos poupou de uma tragédia enorme. Pra quem não conhece, existe a animação O Corcunda de Notre Dame da Disney, que inclusive é um dos meus filmes preferidos. Eu amo de paixão, tem uma trilha sonora maravilhosa. A história ainda mais, vixi, o coração até bate mais forte. O Corcunda de Notre Dame é um romance histórico, escrito pelo escritor francês Vitor Hugo. Publicado em 1831, o livro se tornou um clássico da literatura. Além disso, esse escritor Vitor Hugo, ele tem outras obras que ficaram muito famosas, que são O Homem que Ri e Os Miseráveis. Sim, Os Miseráveis é aquela história que a gente viu musical no cinema, pelo menos eu vi, eu sou apaixonada. Tem musical na Broadway, essa história é do famoso Vitor Hugo. Inclusive, eu quero deixar aqui o meu desejo por ter aquela edição maravilhosa, de luxo, de Os Miseráveis. Tem, sei lá, 1500 páginas, mas é maravilhosa, é enorme, linda. Inclusive, meu aniversário tá chegando, é 14 de junho, não se esqueça. A obra veio a público originalmente com o nome de Notre Dame de Paris. Porque a história não era nem sequer centralizada no nosso famoso personagem, que hoje é eternizado em nossos corações, como o Quasimodo, né? O famoso Corcunda de Notre Dame. Inclusive, foi um grande questionamento que eu tive sobre o livro. A história em si não gira em torno do Quasimodo, e ele aparece em poucas partes do livro. Sim, ele tem algumas aparições no começo da história, e é no final mesmo que ele aparece, que ele faz as suas ações, as suas atitudes. Eu fiquei até meio chateada com isso, porque eu fiquei, nossa, eu tô lendo Corcunda de Notre Dame, e cadê o Corcunda de Notre Dame? Que não tá aparecendo aqui nessa coisa. Mas, mesmo assim, mesmo aparecendo poucas vezes, eu acho que ele é um dos únicos, um dos únicos personagens que traz essa inocência e o amor puro e verdadeiro mesmo pra dentro do livro. Mas aí vocês me perguntam, ok, mas se não gira em torno do Quasimodo, gira em torno de quê? Meus amigos, a história gira em torno de Esmeralda, Frollo, o Arquidiácono, e Febus, que é o Comandante. Originalmente, a história deveria ser um romance histórico, por isso levava o nome de Notre Dame em Paris. Isso porque o livro seria voltado para um público mais adulto, e ainda serviria para conscientizar as pessoas da necessidade de conservar a Catedral de Notre Dame. A gente precisa ler mais esse livro hoje em dia, né? E isso fica muito forte no livro, porque em diversos capítulos, o Vitor Hugo passa só descrevendo a Grande Catedral de Notre Dame e também uma Paris medieval, com os feudos e tudo mais, e as diferenças sociais também entre os povos de uma Paris medieval. E é uma coisa que, assim, você tem que persistir, assim. Pelo menos pra mim foi muito difícil passar por esses capítulos, porque são muitas descrições e nomes diferentes de lugares que, assim, pra mim não são tão familiares, então é muito difícil de você visualizar as coisas que ele tá falando. Mas depois que passam esses capítulos, a história flui muito melhor, e aí começa a história de verdade, os acontecimentos, as atitudes, as consequências, e aí a história vai ficando mais legal. Eu gostei muito de ler o livro e ver que a Disney não fugiu tanto da história. Dá pra entender que é um filme que é voltado pra criança. E mesmo assim, quando você assiste a animação do Corcunda de Notre Dame, esse pensamento passa pela sua cabeça. Meu Deus, esse filme não é pra criança. E eu só tive mais certeza disso quando eu li o livro. O livro realmente tem questões muito problemáticas em relação ao arquidiácono Frollo, que, inclusive, é mostrado na animação. Ele tem vários devaneios e loucuras em relação à Esmeralda, e no livro isso é extremamente exagerado, extremamente doentio. Realmente, quando você lê o livro, você fica com uma sensação de repulsa em relação às atitudes que ele toma com a Esmeralda. No livro ela é chamada de Esmeralda a Egípcia, não de cigana, mas eu acho que provavelmente deve ter alguma coisa a ver, né? Se alguém sabe, comenta aqui embaixo, por favor. Toda essa coisa doentia do Frollo, porque ele é apaixonado pela Esmeralda, e você consegue perceber visivelmente que é uma paixão problemática e possessiva. Principalmente porque o Frollo nunca teve contato nenhum com a Esmeralda, e ele simplesmente a ama só de olhar pra ela. Ele faz a vida inteira da Esmeralda mudar, simplesmente porque ele precisa possuí-la. Ele precisa ter ela pra ele. E isso é extremamente problemático. É muito uma relação de como se fosse um stalker, sabe? Ai, gente, eu até chego a ficar nervosa só de lembrar do livro. Já uma coisa bem legal que eu vi no livro e lembrei automaticamente da animação, é que tem menções do Quasimodo realmente conversando com gárgulas, estátuas da Catedral de Notre Dame, e a gente pode ver na animação que eles criaram várias gárgulas diferentes, personagens mesmo, que conversam com o Quasimodo durante o filme. Dão conselhos pra ele e tudo mais. Eu achei muito legal isso, e inclusive uma coisa muito legal é que o Quasimodo dá nomes pros sinos dele no filme, e no livro os sinos também tem nomes. A história da Esmeralda também é muito mais profunda no livro. A gente conhece a sua origem, conhece também o que ela busca, e é muito mais legal isso, porque é justamente essa relação com a história dela que faz a gente querer saber mais sobre o desfecho que vai ter o livro. E vendo tudo isso, lendo o livro, eu sou muito grata à Disney por ter proporcionado essa história, principalmente pra minha geração, né? Ter, assim, um início, né, do que é essa história quando eu era pequena, pra hoje em dia ter mais vontade ainda de querer conhecer a história do livro original. Mas eu devo falar a vocês que o livro é trágico. Eu não vou contar o final, é claro, vocês vão ter que ler. Eu já conheci as histórias do Vitor Hugo, mas nunca tinha lido nenhum livro dele. E é maravilhoso conhecer essa história original, conhecer a escrita dele e como ele flui na narrativa. Quando a gente vê um clássico, a gente meio que se assusta e acha que vai ser muito difícil de ler, e que a gente vai demorar pra entender a conexão das palavras, das frases e tudo mais. Mas esse livro é bem gostoso de ler, não é difícil, não é uma coisa... Não é um clássico que deve assustar as pessoas. Foi maravilhoso mergulhar mais desse mundo do século... De uma Paris do século XV. E indico com certeza. Se você quer ler um clássico, Corcunda de Notre Dame deve estar na sua lista. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você tá fazendo parte desse desafio de leitura. Quais livros você já leu. Se você gostou dessa minha indicação do Corcunda de Notre Dame, se você já leu esse livro, Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo, porque me ajuda muito no crescimento daqui. Compartilha também esse vídeo com algum amigo. Um beijo e até a próxima!